Hoje eu quero falar com vocês sobre contraceptivos, mas de uma maneira diferente. Eu quero explicar os tipos de progesterona e as doses de estrogênio que são usadas nas formulações. Inicialmente, é só pra gente lembrar alguns conceitos. Então, o estrogênio e a progesterona que o nosso corpo produz, eles não são absorvidos no trato gastrointestinal. Então, não vão ser esses hormônios naturais que a gente vai usar nas fílulas. O que a gente vai usar são produtos sintéticos, ok? Então, eles têm algumas modificações. Bom, o que vai em uma pílula anticoncepcional? Existe pílula de progestágeno e pílula de progestágeno mais estrogênio, certo? Bom, como que o progestágeno pode me auxiliar na anticoncepção? É só lembrar da primeira aula. Ele vai fazer um feedback negativo no FSH e no LH, nas gonadotrofinas, né? Então, ele tem essa função de bloquear esse eixo nessa fase, no LH e FSH. Isso tudo, lembrando a primeira aula, sem isso acontecendo, a gente não consegue ter ovulação, a gente não consegue ir pra frente com o ciclo menstrual. Bom, outra coisa que a progesterona faz é ela espessa o muco cervical. Isso dificulta a entrada do espermatozoide, ok? E uma outra questão é que ela vai afinar o endométrio. Se vocês lembram também da nossa primeira aula, o endométrio, ele cresce com o estrogênio e estabiliza com a progesterona. Claro que aqui, na parte do endométrio, eu vou ter também um efeito colateral das pílulas só de progestágeno, que é o spotting, o sangramento de escape. Por que isso acontece? Bom, se eu não tenho o estrogênio, né? E eu tenho aqui, vamos desenhar aqui o endométrio, e eu só tenho a ação da progesterona, é a tendência que eu tenha o endométrio cada vez mais fino, certo? E aqui, eu tenho as artérias, as arteríolas, e eventualmente o endométrio pode ficar tão fino que a arteríola acaba sendo visível no endométrio e saindo. Então esse é um efeito colateral importante das pílulas que só contém progestágeno. Por que? A progesterona, a progestágeno, estabiliza o endométrio, sendo que isso pode afinar o endométrio e ocorrer um sangramento pelas arteríolas, ok? Bom, outro ponto importante dos progestágenos usados é que eles têm uma metabolização bastante rápida, tá? Então por isso que a recomendação é sempre use no mesmo horário. As duas pílulas você vai usar no mesmo horário, tanto a progestágeno quanto a progestágeno mais estrogênio. Mas a progestágeno em si, por ela ter uma metabolização tão rápida, isso é tão importante, tá? Então se às vezes atrasei uma, duas horas, às vezes o nível cérico dela já ficou além do que seria necessário para fazer um bloqueio adequado do eixo. Outra questão das progesteronas é que elas são derivadas tanto ou da uma progesterona ou de um androgênio, certo? Isso no nosso corpo é assim também, e na fabricação, nas progesteronas sintéticas, isso também ocorre. Então quando a gente for falar de cada tipo de progesterona, vocês vão ver que algumas têm ação em receptor de androgênio e outras não, tá? Isso é o comum entre as progesteronas, elas têm ação em diversos receptores, ok? Outro componente das pílulas é o estrogênio. Então as pílulas compostas, né, combinadas, têm progesterona mais estrogênio. Mas o que o estrogênio vai me acrescentar? Bom, ele também faz um feedback negativo na ovulação, ok? Então essa parte é importante para bloquear o eixo. Não é tão eficaz quanto o progestágeno, mas isso também ocorre. Outra questão é que o estrogênio, ele vai fazer um sinergismo com a progesterona. Então quer dizer que eu preciso de menos hormônio da progesterona e do estrogênio para que possa a pílula funcionar. Então essa ação conjunta dos dois é importante também para bloquear o eixo. Então o sinergismo. E como vocês lembram, o estrogênio, ele tem a função de aumentar o endométrio, certo? Então a pílula que tem progestagem no estrogênio tem o aumento do endométrio e é uma estabilização. Tem bem menos risco de ocorrer sangramento de spotting porque eu tenho artérias aqui que não vão ser atingidas, ok? Bom, mas existe pílula só de estrogênio? Será que isso ia funcionar? Uma questão é importante. Como eu falei, o estrogênio, ele não tem uma ação única tão forte em bloquear o eixo quanto a progesterona. Mas existe uma característica do estrogênio que, assim, inviabiliza a possibilidade de a gente usar pílulas só com estrogênio. Por quê? É a questão do endométrio. Como eu falei, o estrogênio, ele vai proliferar o endométrio, certo? Se ele não tem ação opositora, que a gente chama, né, ação contra-reguladora da progesterona pra estabilizar, ele simplesmente vai crescendo, vai proliferando esse endométrio, certo? Sem fim. Se aqui, vamos considerar que eu tenho um limiar de endométrio, que seria considerado normal, o que eu vou ter se eu não tenho a ação da progesterona pra estabilizar? Aqui eu já posso ter uma hiperplasia. Hiperplasia desse endométrio, certo? Se elas estão proliferando sem rumo, sem regra, então isso pode gerar já células anômalas. Além disso, o que eu posso gerar? Se eu continuo com a proliferação, eu já posso gerar oncogênese. Então aqui, eu tenho risco aumentado de câncer, câncer de endométrio, ok? Então por isso que a gente não usa estrogênio sem estar junto com a progesterona, ok? Com relação às progesteronas, os progestágenos, né, que são sintéticos, muitas vezes eu tenho a classificação em gerações. Primeira geração, segunda geração, que foram a ordem que elas foram sendo criadas, né, como eu disse, são sintéticos. Então a ordem que elas foram criadas. Mas isso, na verdade, não ajuda muito você a diferenciar ou estabelecer características próprias de uma geração. O que a gente vai ter são características próprias de cada progesterona. Então por isso que eu não vou classificar dessa maneira. Mas eu vou classificar em potência, ação androgênica e algumas particularidades. Beleza? Olha só. Então nas progesteronas, eu vou classificar primeiro em moderada potência e alta potência. Mas não se enganem, porque essa moderada potência, na verdade, é uma potência até quatro vezes maior do que a progesterona natural. Então é moderada, mas é uma potência muito além do que o corpo já está acostumado. Por isso é tão eficaz. Moderada potência. Eu tenho medroxiprogesterona, acetato, disciproterona, drospirenona e dienogeste. Gente, estou colocando os principais. Claro que existe muito mais do que essas quatro progesteronas, mas eu estou colocando as que a gente mais vê no dia a dia, mas tem a aplicabilidade, ok? Com relação às progesteronas de alta potência, tem o levonogestrel e o desogestrel. Ok? Então classifiquei primeiro em potências. O quanto que essa progesterona vai ter em relação à progesterona natural. E isso também reflete nas ações dela. Então se ela é uma alta potência e às vezes tem ação em um receptor androgênio, então essa ação vai ser considerável. Como eu falei pra vocês, as progesteronas podem derivar de um androgênio, certo? Que é a testosterona. Então algumas dessas vão ter ações em receptores androgênicos e, portanto, produzir algumas características androgênicas que às vezes a gente não gosta muito, né? Que é a acne, a oleosidade da pele. Então como que eu classifico essas progesteronas com relação à androgenicidade delas? Tanto a cetato de ciproterona, quanto a drospirenona, quanto o de enogeste tem ações antiandrogênicas, certo? Então eles não vão ter ação em receptor androgênico. Ok? Tanto a medroxiprogesterona quanto o desogestrel tem ações pequenas nos receptores androgênicos. E o levonogestrel é o que mais é androgênico, mais age no receptor. Ok? Outra classificação que eu posso fazer com as progesteronas é destacar um pouco dos efeitos trombóticos que algumas tendem a aumentar, certo? E a drospirenona é a principal das que estão aqui no quadro, ok? A drospirenona, ela tem mais ação trombogênica. Gente, não quer dizer por isso que vai gerar trombose sempre, 100% dos casos. É uma característica, é uma observação que é feita em estudos e que tem esse aumento de eventos trombóticos, mas mesmo assim é considerado um número pequeno e, portanto, essa formulação não sai do mercado, ok? E com relação à trombogenicidade, existe o menos trombogênico, que é o levonogestrel. Menos trombogênico. Ok? Agora vamos falar de algumas particularidades. Onde que eu uso o levonogestrel, onde que eu uso o medroxiprogesterona, certo? A medroxiprogesterona é o hormônio que vai no injetável, ok? Então, você veja, uma progesterona de moderada intensidade com pouco efeito androgênico é uma formulação interessante para estar no injetável, que eu tenho uma dose, uma dose maior, né? Porque vai me dar uma latência de pelo menos 3 meses para uma próxima injeção. Então, isso são características boas dessa progesterona. E o acetato de ciproterona? O acetato, ele é usado em várias formulações, mas também em terapia de substituição hormonal. Só um parênteses aqui. Existem várias formulações que vão em terapia de substituição hormonal na menopausa, tá? Mas o acetato de ciproterona, vocês vão ver mais nessas pílulas do que em outras. Então, terapia de reposição hormonal. E a drospirenona? A drospirenona é bastante interessante. Ela é derivada da espironolactona, certo? Que tem uma ação diurética. E vejam, ela tem uma ação diurética e é antiandrogênica. Tudo que eu quero numa paciente que tem uma tendência para acne, por exemplo, nas adolescentes. Então, vocês vão ver muito drospirenona em formulações como YAS, Yasmin, certo? Que a gente dá mais para adolescentes por conta dessa ação que o androgênio está causando no corpo delas, certo? Então, aqui eu vou colocar que é esse pironolactona. E o dianogeste? O dianogeste, existe muito estudo com ele sendo benéfico em tratamento de endometriose. Então, isso são estudos, tá? Estudos que mostram essa tendência, essa melhora, essa progesterona tendo um efeito benéfico. Exatamente como que ela faz isso, não se sabe. Mas, dianogeste tem bastante estudo com endometriose. E o levonogestrel? O levonogestrel, ele é bastante interessante também. Ele é a progesterona que está sendo usada na pílula do dia seguinte e no dilmirena, certo? Vejam, na pílula do dia seguinte, eu dou uma dose bastante importante, né? E é interessante que essa progesterona é a menos trombótica, certo? Isso é muito bom, porque na pílula do dia seguinte, eu tenho que dar uma dose maior. Eu não quero um efeito colateral tão deletério quanto esse. E vejam, é uma progesterona de alta intensidade. Então, tem uma eficácia muito boa. E é por isso que é a usada na pílula do dia seguinte. Onde ela é usada também é no mirena, né? Então, o dil com o hormônio, eu tenho o levonogestrel. E, infelizmente, um efeito colateral do mirena é o aparecimento de acne em algumas pacientes. Por quê? Tem ação em receptor androgênio, ok? Então, aqui, mirena, o dil com o levonogestrel, e o dia seguinte. E o desogestrel? O desogestrel segue um princípio similar ao de anogeste. Tem muito estudo falando que ele ajuda em adenomiose. Então, o desogestrel vai estar relacionado mais com tratamento de adenomiose. Não só, ele não se limita a isso, né? Todos esses que eu falei, gente, não é exclusivo dessa... Ah, ele tem essa ação, então sempre vai estar aqui. Como vocês vão ver na prática clínica, muita coisa é mudada, muito é ser adaptado da paciente, não se adequou. Às vezes, nossa, mas esse era o melhor pra ela. Pois é, mas ela não se adequou. Então, isso também é levado em consideração, tá? Então, o desogestrel tem muito estudo falando que ele é bom pra tratamento de adenomiose. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, eu nunca ouvi, onde é que vai essas progesteronas? Em qual pílula que tem levonogestrel? Qual que tem desogestrel? Então, sem qualquer conflito de interesse, olha só como vocês já conhecem essas progesteronas e muitas vezes nem sabem. Por exemplo, levonogestrel e etinostradiol, que é o estrogênio. É o ciclo XXI, por exemplo, né? E aí, como eu falei, é a pílula do dia seguinte, o dilmirena, então o levonogestrel tá nessas formulações. Desogestrel, por exemplo, desogestrel com etinostradiol é o serazete ou o primera. Ciproterona e etinostradiol, por exemplo, é o selene. E, como a gente já tinha comentado, quando eu tenho aqui a drospirenona, né, que é o derivado da espironolactona, é o ias, o iasmin, o elane. Então, só pra vocês terem uma noção de que, provavelmente, vocês já ouviram muitas dessas formulações, só tem que juntar a progesterona com o estrogênio pra deixar isso na cabeça. E com relação ao estrogênio que tá nas pílulas, o que eu tenho de diferença? Eu tenho, geralmente, ou valerato de estradiol ou etinostradiol. Como eu falei, são sintéticos, então são formulações sintéticas, por isso esses nomes. Aqui eu não tenho uma grande diferença entre os dois, tá? O que eu vou ter é uma grande diferença entre doses que eu posso ter desses dois hormônios, tá? Eu tenho pílulas desde 15 até 75 microgramas de estrogênio. E aqui existe alguma particularidade? Existe algo que eu preciso saber qual eu uso mais? Se eu posso usar uma dose maior que qualquer um? A questão é, a sociedade brasileira de ginecologia orienta que pacientes aí que são mais velhas, mas que ainda não entraram na menopausa, por exemplo, uma dose menor do que 35 microgramas é o ideal, tá? Por quê? Porque eu tenho diminuição dos efeitos dos estrogênios e dos hormônios, efeitos deletérios, né? Num corpo aí que já tem uma idade mais avançada e por isso essa dose menor ela é recomendada. Então, doses menor do que 35, né? Aqui no estrogênio eu vou ter etinostradiol ou valerato de estradiol, aí valendo de 15 até 75, e aqui 35%, 35%, não, 35 microgramas, tá? Vai ser o meu ponto aí que eu vou preferir menor do que esse valor para pacientes entre 50 e 55 anos que ainda não entraram na menopausa, ok? E só mais uma coisa aqui, muita gente se pergunta, será que eu posso tomar anticoncepcional com antibiótico? Será que inibe? Será que o que acontece? Bom, seguinte, é difícil a gente ter estudo comprovando a eficácia dessas coisas, certo? Porque isso envolve desfechos que muitas vezes as pessoas não querem ter. Mas o que a gente tem bem claro é que rifampicina e alguns anticonvulsivantes vão agir no citocromo P450, aquele famoso citocromo lá do fígado, e vão acelerar a metabolização dos hormônios, certo? Dos contraceptivos, diminuindo a eficácia deles. Então, ficar principalmente atento a essas duas classes de medicações, porque a enzima metabolizando é a mesma, e aí vai dar preferência para ou rifampicina ou os anticonvulsivantes. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero ter ajudado a clarear um pouquinho mais essa questão dos progestágenos. Isso era uma dúvida que eu tinha muito na faculdade, mas por que esse é o melhor? Por que a gente está usando esse aqui? Qual que é a diferença entre eles? e eu espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho melhor sobre isso. e aí e aí eu vou fazer um pouquinho mais